A Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Irmãos queridos, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Josué, livro de Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Josué está no final da sua vida, introduziu o povo de Israel na terra da promessa. No capítulo 23, versículo 14, ele chega a dizer para o povo, Eis que já hoje sigo pelo caminho de todos os da terra, e vós bem sabeis de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor, vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. E agora, diante disso, ele conclama o povo a fazer uma aliança com Deus. E nós vamos ler apenas dois versos, capítulo 24, versos 14 e 15. Quando Josué diz assim, Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da lei do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode repetir essa última frase comigo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Eu quero usar, como tema desta meditação, a sua família pode ser melhor. A sua família pode ser melhor. Agora, nós vamos dizer, de forma pessoal, repita comigo, a minha família, pode ser melhor. Amém. A vida é feita de decisões, nós não somos aquilo que sentimos, nós não somos aquilo que falamos, nós nem somos aquilo que prometemos, nós somos aquilo que fazemos. Você hoje tomou decisões, de vir para esse culto, ou não ter vindo. Você decidiu vir. Ao decidir vir, você decidiu a roupa que você ia usar, para vir para cá. Ao vir, você decidiu se traria uma Bíblia, ou não traria uma Bíblia. Que bom que você trouxe a sua. Ao chegar aqui, você precisa tomar decisão, se você vai estar aqui, ou não, porque você pode estar aqui, fisicamente, e a sua cabeça, e o seu coração, estar longe daqui. Estarem longe daqui. Nós tomamos decisões. E, nenhuma decisão, é mais importante, no plano humano, para nós, do que a decisão, que tomamos, em relação a nossa família. Nós poderíamos ter, as mais expressivas, vitórias, na vida. Se nós, fracassarmos, no território da família, nós, colheremos, uma derrota, acachapante. Alvin Tuffler, no seu, famoso livro, Choque do Futuro, disse, que o maior problema, da sociedade, não é o econômico, não é o problema social, é o problema, da família. Se a família, se desestruturar, a igreja, se fragiliza. Se a família, entrar em colapso, a nação, entra em colapso. Daí, a necessidade, vital, de termos, famílias fortes. E Josué, está fechando, as cortinas da vida. Ele, substituiu Moisés, ele introduziu o povo, na terra prometida, e desalojou as nações, que lá estavam, ele estabeleceu o povo de Deus, naquela terra, mas antes de morrer, ele entende uma coisa, se este povo, não assumiu um compromisso, sério, sólido, consistente, com Deus, fazendo com ele, uma aliança, daqui a pouco, esse povo, não vai permanecer, nessa terra, esse povo, vai ser expulso, dessa terra, e todas as conquistas, que alcançamos, tornar-se a pó, por essa causa, ele conclama a nação, se você ler o capítulo 24, de Josué, é uma espécie de retrospectiva, da história do povo, desde a chamada de Abraão, quando a sua parentela, era idólatra, na Mesopotâmia, e Deus o tira de lá, e Deus o dirige, e Deus lhe dá uma descendência, e essa descendência, vai para o Egito, e essa descendência, arrancada do Egito, e essa descendência, introduzida na terra, e agora Josué, está dizendo o seguinte, vocês precisam tomar, uma decisão, se vocês vão servir, aos deuses, que os ancestrais, serviram, da lei do Eufrates, se vocês vão servir, aos deuses, que muitos serviram no Egito, enquanto lá eram escravos, ou se vocês vão servir, aos deuses dos Amorreus, na terra, onde vocês estão plantados, agora, vou dar um testemunho para vocês, eu, já tomei a minha decisão, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor, e diz o texto, que, a nação, o povo, adere a proposta, de Josué, e todos eles, firmam um pacto, de que serviriam a Deus, agora, prestem bem atenção, amados, que, às vezes, nós tomamos decisões, apenas limitadas a nós, mas, não temos o cuidado, de passar o bastão, das decisões tomadas, por nós hoje, às futuras gerações, o que que aconteceu? Dê uma olhadinha comigo, só um pouquinho, livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, toda a igreja comigo, por favor, versículos 10 e 11, toda a igreja, vamos lá? Foi, também, congregada, a seus pais, toda aquela geração, e outra geração, após eles, se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco, as obras, que fizeram a Israel, então, fizeram os filhos de Israel, o que era mal, perante o Senhor, pois, serviram aos bales, então, notem vocês, que, não obstante, aquela geração, que foi introduzida, na terra, por Josué, ter firmado, uma aliança, com Deus, de que eles, e seus filhos, serviriam a Deus, como Josué, a próxima geração, que veio, a geração, que nasceu, na terra prometida, essa geração, não conhecia mais a Deus, retrocederam, deram marcha ré, apostataram, e mergulharam em Israel, num longo período, de 330 anos, o período dos juízes, o período mais instável, política, econômica, moral, e espiritualmente, da história de Israel, por isso, eu gostaria, que hoje, agora, trazendo para nós, tomássemos, consciência, da necessidade, que você e eu, temos, de fazermos, um pacto com Deus, uma aliança, com Deus, um compromisso, com Deus, de que, eu, e a minha casa, serviremos ao Senhor, um compromisso, de que, se Deus, nos der, netos, nós, investiremos, para que, eles, também, conheçam a Deus, sirvam a Deus, andem na presença, de Deus, eu gostaria, que, nesta noite, nós pudéssemos, de forma muito simples, eu, vou fugir, um pouquinho, até da minha característica, de pregar hoje, que, de uma forma expositiva, sugerir, para vocês, três coisas, três compromissos, que você e eu, deveríamos assumir hoje, com Deus, para que a nossa família, seja melhor, então, primeira proposta, se depender, de mim, a minha família, vai ser mais feliz, em 2019, se depender, de mim, a minha família, vai ser mais feliz, vai ser mais feliz, se depender, de mim, eu vou dedicar, mais tempo, a minha família, se depender, de mim, eu não vou permitir, que a correria, da vida, que a agenda, complicada, que os compromissos, muitos, que a agenda, carregada, da cidade, de São Paulo, que o trânsito, congestionado, da cidade, de São Paulo, tire de mim, o privilégio, de dar mais tempo, e dedicar mais atenção, a minha família, eu sei, que vocês, são muito ocupados, eu sei, que alguns, de vocês, aqui, trabalham, três expedientes, por dia, eu sei, que muitos, de vocês, aqui, acordam cedo, viajam, uma, duas horas, para chegar no trabalho, e tanto tempo, mais, para voltar para casa, eu sei, que alguns, de vocês, pegaram metrô, pegaram ônibus, pegaram lotação, para chegar até aqui, eu sei, que vocês, têm um tempo, extremamente apertado, mas, talvez, seja a hora, de você dizer, meu Deus, se depender de mim, eu quero investir mais, na minha família, investir mais, nos meus pais, investir mais, nos meus filhos, investir mais, no meu cônjuge, para que a minha casa, seja o melhor lugar, desta terra, para se viver, se depender de mim, eu vou me desconectar, um pouquinho, das comunicações virtuais, a média, do brasileiro, é de olhar, mais de 150 vezes, por dia, o seu smartphone, e as vezes, não se olha, dez vezes, no rosto, da pessoa, com quem você mora, se depender de mim, eu vou dar uma desconectada, no smartphone, no computador, nos jogos, na televisão, para dedicar um pouco mais de tempo, a conversar, tete a tete, olho no olho, com os membros da minha família, se depender de mim, moçada aí, o meu quarto, vai ficar mais organizado, se depender de mim, meu pai e minha mãe, não vão precisar brigar comigo, para levantar, para ir para a escola, ou para o trabalho, se depender de mim, eu vou esforçar-me, para que a minha casa, seja organizada, para que se chegue uma visita, de surpresa, eu não passe vergonha, se depender de mim, eu vou trabalhar, deliberadamente, para que o clima da minha casa, melhore, quem possa, quem sabe, você possa tomar essa decisão, se depender de mim, vou ser mais educado, mais polido, mais generoso no trato, mais doce na comunicação, mais amável, com as pessoas da minha casa, se depender de mim, eu vou ser uma pessoa, mais alegre, mais otimista, mais animada com a vida, se depender de mim, eu vou ser menos ranzinza, menos amargo, menos cri-cri, no trato, nas palavras, se depender de mim, eu serei uma pessoa, de comunicação mais fácil, não um nabal, lembra do nabal? A Bíblia diz que ele era duro no trato, e ninguém podia falar com ele, tem gente que é assim, dura no trato, quando abre a broca, machuca, a sua língua é uma espada afiada, trata os outros com dureza, se depender de mim, eu quero que as pessoas, sejam animadas com a minha palavra, sejam edificadas com as minhas palavras, sejam encorajadas com as minhas palavras, se depender de mim, minha língua vai ser medicina, se depender de mim, as pessoas vão ficar mais animadas com a vida, eu vou ser menos pessimista, eu não vou olhar para a vida com óculos escuros, você conhece gente assim? qualquer coisa que você apresentar para ela, não vai dar certo, agora temos um novo governo, também não vai dar certo, ah, mas tem novos ministros, também não vai dar certo, mas o Brasil vai melhorar, não, não vai melhorar, você conhece gente assim? Ah, meu filho mudou a escola, essa escola também vai ser ruim, ah, mudei para um outro bairro, mas esse bairro também é violento, ah, mas eu compro uma nova casa, mas essa casa também tem problema, é muito curioso isso, as pessoas pessimistas, elas têm a capacidade de agigantar o problema, de avolumar o problema, de ver uma formiga e pensar que é um elefante, uma caixa de cupim e pensar que é o pico Everest, elas superdimensionam o problema, e elas apequenam uma fé, se depender de mim, eu vou ser uma pessoa animada com a vida, animada com a vida, se depender de mim, eu não vou ser como aqueles espias de Israel, que olham a terra e constatam, é boa, mas não é para nós, é boa, mas tem problema, é boa, mas tem gigante, é boa, mas nós somos gafanhosos, é boa, mas é impossível! Nós não vivemos irmãos, pela lógica, nós não vivemos pelo sentimento, nós vivemos pela fé, e fé é você saber que o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir, se depender de mim, eu vou ser uma pessoa menos rancorosa esse ano, vou guardar mágoas, no meu coração, se depender de mim, eu vou espremer o pus da ferida, e eu vou perdoar, se depender de mim, eu não vou dar o troco, pagando o mal com o mal, eu vou tomar a decisão de pagar o mal com o bem, quantas pessoas hoje, que estão com o coração amargurado, trazendo fuligem na alma, carregando pendências de relacionamentos machucados, lá de trás, lá de trás, onde uma mulher me disse, pastor, eu fui abusada pelo meu pai, eu odiei meu pai a vida inteira, ele até me pediu perdão, eu não perdoei, e o dia mais feliz da minha vida, foi o dia que ele morreu, só um problema pastor, meu pai morreu, mas a memória amarga não, gente que carrega fardos, gente que não sabe o que é perdoar, gente que não sabe o que é zerar a conta, gente que fica sempre jogando o rosto do outro, que ele fez, gente que é incapaz de largar, essas feridas, e colocá-las aos pés, do médico, dos médicos, que pode terapiotizar o nosso coração, e nos dar coragem, para prosseguir, se depender de mim, eu tomo a decisão, de perdoar, se depender de mim, você é menos sensível, você é menos melindroso, você é menos quebradiço emocionalmente, se depender de mim, eu não vou reagir como Saúl, que ficou irritado, porque o outro foi mais promovido que ele, se depender de mim, eu vou ser uma pessoa mais confiante em Deus, não vou reagir, e reagir como Marta, agora não adianta mais, agora já cheira mal, agora não tem mais possibilidade, agora já não tem mais nenhuma chance, de assistir aqui, um milagre, se depender de mim, eu vou tratar melhor meu cônjuge, ser mais amoroso, ter mais afeto, vou tratar minha esposa, como Cristo, tratou a igreja, e trata a igreja, se depender de mim, eu vou ser mais bondoso no trato, com meu cônjuge, pastor Jeremias Pereira, que vocês conhecem, ele, de uma maneira muito, até engraçada, certa feita, realizando uma cerimônia de casamento, ele chegou a dizer que, na hora dos votos, que os noivos fazem, e as vezes só o pastor consegue escutar, esses votos, disse que muitos, parece que diz o seguinte, no dia do casamento, um para o outro assim, eu te prometo, aquela carinha alegre, aquele sorriso bonito no rosto, eu te prometo, que a partir de hoje, eu arrebento com a sua vida, te prometo, que você não dorme mais em paz, te prometo, que você não concilia o sono mais, sem lexotã, te prometo, que eu vou deixar os seus nervos, em frangalhos, você acha que tem gente que faz isso? Talvez você possa dizer, se depender de mim, vou ser um bálsamo, um aliviador de tensões, um amigo, um intercessor, para o meu cônjuge, para que a vida dele fique melhor, para que ele agrade-se mais de viver, simplesmente, porque mora comigo, convive comigo, se relaciona comigo, se depender de mim, se depender de mim, eu vou ser mais amável, com a minha esposa, com o meu marido, vocês sabem que, 95% das mulheres, reclamam, das mesmas coisas, de seus respectivos maridos? A minha angústia, é que pastor Arival e eu, estamos incluídos nesta, estatística, 95% das mulheres, reclamam de falta de carinho, nós estamos ficando casca grossa, perdemos o azeite, perdemos a doçura, esquecemos as vezes, de passar numa floricultura, levar um buquê de flores, esquecemos as vezes, das pequenas coisas, dos detalhes, e a vida cai numa rotina, e o casamento fica árido, e a vida fica um fardo pesado, levantar e trabalhar, voltar do trabalho, levar a criança na escola, pegar a criança da escola, e etc, e etc, e nunca quebra essa rotina, se depender de mim, se depender de mim, eu quero ser uma pessoa mais alegre dentro de casa, e tornar o ambiente mais feliz, dentro do meu lar, talvez você possa dizer, se depender de mim, eu vou tratar meus pais com mais honra, se depender de mim, eu vou ser um filho mais disciplinado, se depender de mim, eu vou ser mais responsável, em não fazer meus pais sofrerem, eu vou ter hora para sair de casa, eu vou ter hora para voltar para casa, eu vou deixar meus pais tranquilos, dizendo onde eu vou, o que eu vou fazer, com quem eu vou, se depender de mim, meus pais não vão perder o sono, se depender de mim, eu vou fazer tudo para a glória de Deus, quem sabe você jovem, possa assumir esse compromisso, de valorizar mais seus pais, de cuidar mais de seus pais, de honrar mais os seus pais, de conversar mais com seus pais, de ser melhor amigo de seus pais, mas, eu queria pensar no segundo aspecto agora, o primeiro ponto é se depender de mim, e a minha família vai ser o que mais? Feliz. Agora vamos pensar no segundo ponto, se depender de mim, a minha família vai ser mais amorosa, você pode dizer isso? Se depender de mim, a minha família vai ser mais amorosa. Salmo 128 diz que, o homem que teme ao Senhor, ele é muito feliz, ele vai comer o trabalho das suas mãos, vai ser bem-aventurado, e vai ter um cenário dentro da sua casa, a mesa, lá está a esposa, como a videira frutífera, lá vão estar os filhos, como rebentos da oliveira, ao redor da mesa, olha que figura bonita, você vai dizer assim, se depender de mim, eu vou restabelecer, o lugar central, da mesa, como emblema de comunhão, dentro da minha casa, porque mesa não é uma mobília, mesa é um emblema, emblema, porque ao redor da mesa, você não vê ninguém pela nuca, ao redor da mesa, você olha nos olhos, e tem hora que a família está ao redor da mesa, não está muito legal não, mas tem que olhar uns nos olhos dos outros, uns nos olhos dos outros. A mesa é lugar de diálogo, a mesa é lugar de confronto, a mesa é lugar de compartilhamento, a mesa é lugar de consolo, a mesa é lugar de repartir as dores, a mesa é lugar de repartir as alegrias, se depender de mim, eu não vou mais fugir da mesa, lugar de comunhão, se depender de mim, se depender de mim, eu vou refletir dentro da minha casa, um semblante diferente, sabe porquê? Porque a sua casa tem a sua cara, a sua família tem a sua cara, a sua família é igualzinho você, você se reproduz dentro da sua casa, se você é uma pessoa otimista, sua família é otimista, se você é uma pessoa alegre, sua casa é alegre, se você é uma pessoa animada com a vida, a sua família é animada com a vida, se você é uma pessoa pessimista e ranzinza, a sua família tem esse tom. Eu já, numa palestra de família, de casais, contei uma lenda, a casa dos 10 mil espelhos, eu gosto muito desta lenda, da casa dos 10 mil espelhos, e a lenda diz que um cachorrinho faceiro, serelepe, alegre, festivo, foi atraído por essa casa, e quando ele chegou nesse ambiente, ele ficou muito feliz, porque viu 10 mil carinhas sorrindo para ele, e ele pensou assim, esse é o melhor lugar do mundo, eu vou sempre querer voltar nesse lugar, e aí também, entra nessa mesma sala, um cachorrinho rabugento, mal humorado, de mal com a vida, arreganhando os dentes, para quem aparecia para ele, e quando ele entrou, e viu 10 mil caras, rosnando para ele, ele ficou muito horrorizado, esse é o pior lugar do mundo, eu nunca mais vou voltar aqui, é claro que a lenda é auto-explicativa, você se reproduz dentro da sua casa, você vê a sua própria cara, refletido dentro da sua família, você talvez possa dizer assim, se depender de mim, a minha família vai ter um ambiente, a minha casa vai ter um ambiente, menos carregado, e mais feliz, se depender de mim, talvez você possa tomar a decisão assim, eu vou amar mais a minha mulher, como a Bíblia me ensina, de que maneira? Amor perseverante, não até a primeira briga, não até a primeira desentendimento, não até a primeira frustração, vou amar até o fim, se depender de mim, a minha mulher vai ser mais santa, pelo fato de estar morando comigo, porque o amor do marido santifica a esposa, se depender de mim, eu vou ser mais romântico com a minha mulher, porque a Bíblia diz que, ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimente dela cuida, a palavra cuidar aí no grego, é acariciar, se depender de mim, vai ter mais beijo naquela casa, se depender de mim, vai ter mais braço, se depender de mim, vai ter mais declarações de amor, se depender de mim, vai ter telefonemas durante o dia, não para cobrar alguma coisa, mas só para dizer, eu te amo, se depender de mim, vai ter mais amor, na minha família, talvez você possa, dizer o seguinte, se depender de mim, eu vou priorizar relacionamento, e não coisas, se depender de mim, meus filhos, vão valer mais, do que o meu dinheiro, eu conheci um empresário, um homem muito rico, que acordava de madrugada, chegava em casa, tarde da noite, e tinha o orgulho, de tendo um filho único, dizer, eu estou construindo, um grande patrimônio, para o meu filho, mas ele privou o seu filho, da coisa mais preciosa, que o filho precisava na vida, não de presentes, mas de presença, e um dia, ele é surpreendido, com a morte do seu filho, de 19 anos, que morreu de overdose, e no funeral, com lágrimas nos olhos, ele disse, me perdoe meu filho, eu daria tudo, que eu tenho, para ter você de volta, eu perdi o foco, eu não entendi, que você valia mais, do que coisas, e agora, eu tendo todas as coisas, não tenho nada, porque não tenho mais você, se depender de mim, eu vou valorizar mais, pessoas, do que coisas, se depender de mim, eu não vou adiar mais, aquela conversa, aquele confronto, aquele acompanhamento, com os meus filhos, como fez Davi, rei, famoso, rico, mas os filhos tem dramas, e ele não vê, os filhos tem necessidades, e ele não comparece, os filhos, encontram falsas amizades, e falsos conselheiros, e ele não percebe, se depender de mim, eu vou ser mais presente, eu vou ser mais conselheiro, eu vou ser mais intercessor, eu vou ser mais amigo, se depender de mim, se depender de mim, eu vou ser mais amável, com os meus filhos, eu nunca me esqueço um dia, cheguei na igreja, e um pai me abordou assim, pastor, eu tenho vindo para a igreja, com o coração muito pesado, muito triste, o que foi pai? Todo dia, antes de vir para a igreja, de manhã, é uma briga lá em casa, meu filho chega tarde da noite, eu bato a porta, para que ele se levante, tome banho, vem preguer comigo, e ele resmunga, e ele grita, e ele xinga, e ele pregueja, e acaba que ele não se levanta, e acaba que eu venho para a igreja, aborrecido, eu chego aqui, sem condições de participar do culto, e isso se repete, semana após semana, mês após mês, eu disse para aquele pai assim, pai, vamos mudar a estratégia? Vamos mudar a estratégia? Faça o seguinte, chegue em casa agora, se a porta do quarto estiver trancada, bata, mas não esburra a porta não, bate, com educação, se ele abrir a porta, entre no quarto desfilho, eu preciso pedir perdão para você, eu tenho sido rude com você, a minha comunicação, tem sido tão grossa, dura com você, eu reconheço que eu estou errado filho, eu quero te pedir perdão, eu quero construir pontos de contato com o seu coração, eu te amo, e aí o pai foi para casa, no culto da noite, para a minha surpresa, lá vem aquele pai, sorriso no rosto, abraçado com o jovem, e ele diz, pastor, foi a experiência mais marcante da minha vida, eu cheguei em casa, a porta trancada, bati a porta, o filho abriu, e eu disse, filho, eu preciso conversar com você, e te pedir perdão, papai errou com você, pastor, para a minha surpresa, meu filho pulou no meu pescoço, e me abraçou, e me beijou, e disse, papai, eu estou esperando isso, há anos, há anos, eu te amo pai, e no culto da noite, o filho estava com o pai, na igreja, se depender de mim, eu vou ser mais amável, com os meus filhos, você é mais meigo, dentro de casa, a minha casa vai ter mais amor, mas vamos para o terceiro ponto, terceiro compromisso, talvez nós pudéssemos fazer hoje, assim como Josué fez, eu e minha casa serviremos ao Senhor, o primeiro é, se depender de mim, minha família vai ser o quê mais? Feliz. Segundo, se depender de mim, minha família vai ter mais? Amor. Finalmente, último lugar, se depender de mim, a minha família vai andar mais com Deus, você pode repetir isso comigo? Se depender de mim, a minha família vai andar mais com Deus, vai com Deus, então, eu quero fazer uma perguntinha aqui, você, que veio aqui hoje, verdadeiramente, já nasceu de novo? Eu não estou perguntando, se você é membro de igreja, se você frequenta igreja, se você lê bíblia, se você faz seminário, se você é filho de crente, você que veio aqui hoje, tem o Espírito Santo em você? Você já foi transformado? Você tem um novo coração? Você tem uma nova mente? Você tem novos sonhos? Você tem novos gostos? O que que enche o seu coração de prazer? O que que alegra a sua alma? Talvez hoje você pudesse, refletir sobre isso, e dizer o seguinte, se depender de mim, eu vou buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, vou ser um bom estudante, vou ser um bom filho, vou ser um bom profissional, vou ser um bom investidor, do meu tempo, mas, se depender de mim, a partir de hoje, eu assumo um compromisso com o meu Deus, de que o reino de Deus, vai ocupar o primeiro lugar, a primazia, na minha vida, na minha agenda, na minha mente, no meu coração, no meu futuro, se depender de mim, eu vou buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus, vou gastar menos tempo, com o telefone celular, vou gastar menos tempo, com o computador, vou abrir mais a minha Bíblia, vou orar mais, vou buscar mais a face de Deus, vou adorar mais a Deus, vou assumir maiores compromissos, com o meu Deus, talvez você pudesse hoje, fazer um outro compromisso com Deus, se depender de mim, eu vou dar uma faxinada lá, na minha casa, a Bíblia diz no Salmo 101, 101, que você não pode colocar coisa, maldita dentro da sua casa, coisa inconveniente dentro da sua casa, coisa impura dentro da sua casa, talvez você possa dizer, se depender de mim, eu vou fugir, das águas turvas e lodacentas, da pornografia na internet, se depender de mim, eu vou levar uma vida mais santa, se depender de mim, eu vou fazer do meu quarto, um lugar de oração, se depender de mim, eu vou investir mais tempo, para estudar a Bíblia, se depender de mim, eu vou criar um ambiente favorável, dentro da minha casa, para que a glória de Deus, se manifeste, dentro da minha casa, em vida da glória de Deus, fugir da minha casa, se depender de mim, vou fazer uma faxina na minha mente, no meu coração, vou tomar mais cuidado com o que eu estou vendo, vou tomar mais cuidado com o que eu estou ouvindo, vou tomar mais cuidado onde eu estou indo, vou tomar mais cuidado com o que eu estou fazendo, vou tomar mais cuidado com o que eu estou falando, vou tomar mais cuidado com o que eu estou escutando, vou tomar mais cuidado com as fontes do meu coração, Se depender de mim, eu quero restaurar o altar do Senhor que está em ruínas dentro da minha casa. O altar da oração. Irmãos amados, eu estou convencido disso. Eu não sei quanto tempo você tem de vida devocional por dia. E quantos dias você tem vida devocional? Eu não estou nem falando tempo devocional. Estou falando vida devocional. E vida devocional significa que o seu carro pode ser o seu altar. Enquanto você pega o trânsito complicado de São Paulo. Que o seu local de trabalho com toda a luta e movimentação que você tem lá, pode ser um ambiente de adoração. Que ao chegar na sua casa, em vez de você botar coisa imunda e ilícita diante dos seus olhos. Você possa buscar aquilo que abastece a sua alma de doçura, doçura do Espírito Santo de Deus. Se depender de mim, eu vou trancar a porta do meu quarto, para buscar a presença de Deus. Em vez de correr apressadamente para a internet. Se depender de mim, eu vou querer que a minha casa seja um local propício para um derramamento do Espírito Santo de Deus. Um genuíno e poderoso avivamento espiritual. Se depender de mim, na minha casa não vai se falar mal da igreja. Se depender de mim, na minha casa não vai se falar mal de pastor. Se depender de mim, na minha casa não vai se falar mal da liderança da igreja. Se depender de mim, na minha casa, vai ter um ambiente favorável para que a glória de Deus se manifeste. Talvez você possa, hoje, pensar o seguinte, se depender de mim, eu vou falar mais de Jesus. Mais de Jesus. Aproveitar as oportunidades, no metrô, no ônibus, no táxi, no Uber, no trabalho, na rua, nos amigos, no contato com a vizinhança, na minha parentela, se depender de mim, tendo oportunidade num restaurante, eu vou falar de Jesus. Se depender de mim, onde eu chegar, eu vou ser um portador de boas novas. Se depender de mim, as pessoas não vão para o inferno, por minha omissão e covardia. Se depender de mim, eu vou ser uma testemunha. Eu vou abrir minha boca, vou falar de Jesus. Vou falar do poder do Evangelho. Talvez você possa, pensar, numa figura que eu vou lhe mostrar agora. Um homem caminhava, pela praia, ainda de madrugada. Tem muita gente que levanta, ainda escuro, para fazer a sua caminhada na praia. Sobretudo nesse período de verão. E aí, o cidadão caminhando, ao longe ele viu uma pessoa fazendo movimentos como se fosse uma dança rítmica. Lá, para cá, para lá, para cá, eu não entendia bem. Se aproximou. A maré havia jogado uma centena, praticamente, de estrelas no mar, na areia da praia. E a cidadão, pegando uma por uma, jogando de volta para dentro do mar. Aí, o cara chegou, viu aquela cena e disse, rapaz, você é maluco? Esse fenômeno acontece no mundo inteiro. Isso é um fenômeno da natureza. E ele não deu nem bola. Contou pegando, pegando lá no mar. Pegando lá no mar. Pegando lá no mar. Até que ele pegou a última, a centésima. E o cara, criticando a ação dele. Ele disse, o que importa para mim, é que para essa aqui, vai fazer toda a diferença. Eu devolvê-la para o seu habitat. Nós vivemos em uma cidade, com mais de dez milhões de habitantes. Rostos incógnitos. Mas se você falar de Jesus, para essa pessoa, pode fazer toda a diferença do mundo. Abra a sua boca. Testemunhe. Talvez você possa lembrar de uma outra cena. Eu, quando assisti o filme A Lista de Schindler, filme pesado, via de regra, você dá vontade de desligar, porque está pesado demais, dói demais o coração. E vocês se lembram que quando Oscar Schindler, com muito cuidado, resolve comprar judeus, condenados às câmaras de gás, com a sua própria riqueza pessoal, e transferi-las para uma fábrica fictícia na Tchecoslováquia. Quando a guerra terminou, ele agora era o culpado, ele agora seria caçado pela justiça. E ele leva então os judeus para o pátio da sua empresa e comunica a eles, a guerra acabou, vocês estão livres. Mas de repente, ele olha para o seu carro de luxo, e começa a chorar. E disse, se eu tivesse vendido esse carro, eu teria comprado mais vinte vidas que pereceram. Ele olha no bóton de ouro do seu paletó, e começa a chorar de novo, e diz, se eu tivesse vendido esse bóton de ouro, eu teria comprado mais duas vidas que pereceram. E ele conclui numa frase lapidar assim, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Para aquela pessoa, fez toda a diferença do mundo. Abra a sua boca, abra a sua boca. Há pessoas desesperadas do seu lado, e você tem o remédio. Há pessoas cativas do seu lado, e você tem o caminho e a carta de alforria. Abra a sua boca, se depender de mim, eu vou falar mais de Jesus. Talvez você possa assumir um compromisso assim, se depender de mim, eu vou levar pelo menos uma pessoa para a igreja esse ano. Eu vou trazer uma pessoa comigo. Eu vou ligar, eu vou convidar, eu vou passar na casa dela. Se depender de mim, eu vou botar na minha lista de oração todo dia. Eu vou orar por você, eu quero muito que você tenha um encontro com Deus. E você vai ligar para ela, e você vai convidar a ela, e você vai oportunizar para dar uma bíblia para ela. Para mandar um livro evangélico para ela, para passar uma mensagem de esperança para ela. Se depender de mim, eu quero ser um membro multiplicador este ano. Talvez você possa assumir o seguinte compromisso, se depender de mim, eu vou ser um crente, dizimista, fiel. Fiel. Se depender de mim, não vai faltar recursos na igreja de Deus, para realizar a obra de Deus, para enviar missionários, para plantar igrejas, para construir templos, para sustentar a obra de Deus. Se depender de mim, eu vou ser um ofertante generoso, porque a alma generosa prosperará. Se depender de mim, a obra de Deus vai adiante. Talvez você possa assumir um compromisso assim, se depender de mim, as pessoas vão ser mais amáveis na igreja. Eu vou receber as pessoas com mais carinho. Eu vou acolher o visitante com mais afago, com mais doçura. Se depender de mim, quando as pessoas entrarem pelos portões da igreja, elas vão ser banhadas por uma enxurrada do amor de Deus. Por uma chuvarada da graça de Deus, da doçura de Deus, para que elas se sintam acolhidas e amadas em nosso meio. Se depender de mim. Talvez você possa dizer o seguinte. É... Depender de mim, eu... Eu que estou meio frio, eu que estou meio afastadão. Estou desigrejado. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Depender de mim, eu vou me integrar na igreja. Depender de mim, eu não quero ser apenas frequentador, não. Eu quero ser um membro ativo, dinâmico, um membro participativo. Depender de mim, esse ano vai ser o ano do meu batismo. Vai ser o ano da minha integração na igreja. Depender de mim, esse ano, eu quero ser uma bênção na igreja de Deus. Pois bem. Agora vamos concluir. Voltando para Josué. Aquele povo fez uma aliança com Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A próxima geração, o que aconteceu com ela? Não conhecia mais a Deus. Não basta você e eu, hoje, assumirmos compromisso com Deus. Isso é importante? Esse é o nosso papel. Mas é nossa responsabilidade ir além de um mero compromisso pessoal. Talvez, então, a gente possa fazer a seguinte aliança com Deus hoje. Se depender de mim, eu vou passar esse bastão para os meus filhos, para os meus netos, para que a futura geração conheça mais a Deus do que hoje eu conheço a Deus. Vamos fazer isso? Três compromissos que assumimos hoje. Se depender de mim, a minha família vai ser mais? Feliz. Se depender de mim, a minha família vai ser mais? Amorosa. Se depender de mim, a minha família vai conhecer mais? A Deus. Se depender de mim, as futuras gerações vão andar na presença de Deus. Vamos ficar em pé? Você não é o que você fala. Você não é o que você sente. Você não é nem mesmo o que você promete. Você é o que você faz. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Vamos orar. Feche os seus olhos, por favor. Ó Deus, nós te agradecemos, porque aqui viemos nesta noite buscar a tua presença e a tua face. Viemos aqui para dizer-te que tu és o único refúgio da nossa alma e a única alegria do nosso coração. Viemos aqui para dizer que tu és o Deus dos nossos pais, o Deus da nossa vida e o Deus dos nossos filhos. O Deus de geração em geração e de eternidade em eternidade. Nós, Deus, queremos hoje renovar a nossa aliança contigo. De te conhecer, de te amar, de te servir. E queremos também, Deus, liderar a nossa casa nessa decisão. Dá-nos coragem. Dá-nos forças. Nós não geramos filhos para a morte. Nós não geramos filhos para o cativeiro. Nós não geramos filhos para povoar o inferno. Os nossos filhos são herança tua. Os nossos filhos são presentes teus e nós não abdicamos deles. Então, Deus, agora nós te pedimos que tu nos dês graça para transmitir às futuras gerações. Para que não ocorra conosco o que aconteceu lá com Israel. Que a outra geração já não te conhecia mais. Tem misericórdia de nós. Reaviva o nosso coração. Firme os nossos pés na rocha. E dá-nos coragem para cumprirmos os votos que fazemos na tua casa, na tua presença. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.